Oi gente, gente, estamos aqui na cidade vizinha, está indo eu, o Alexandre Ele não pode nem virar o rosto, gente, só dá uma mão, Luí, dá uma mão Fala com a menina E a gente está indo, meus amores Vou gravar um pouquinho quando a gente chegar lá, a gente está indo pegar um menino lá E quando chegar lá eu gravo mais um pouco, tá bom? Olha aqui, mãe Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, you say you like that If I hate you, then find someone new Baby, but you know I never will No So I choke you down just like a drill Oh, yeah Take you like a pill And my feel, feel, feel You're like a pill, pill, pill To get my feel, feel, feel No, no, no Do me in the worst way Don't let me sleep Don't let me sleep Never say you're sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will No So I choke you down just like a pill Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah É o calamento Gente, a gente chegou Mas vocês estão aqui, né? É, mas parece que ele não vai estar aí já Eita, será que ele não já foi? A gente chegou agora Na cidade Gente, chegamos Aí estamos aqui na casa O menino Alexandre aqui Ai, gente Estou branca, branca Não é aqui, olha É o sol O sol está virado para mim Luísa Hum Cadê? Luísa achou uma Um Eu vi um pequenininho Um pauzinho A gente estava brincando Aí, gente A gente está aqui Pronto A gente vai só esperar um pedacinho Para a gente ir embora Porque a gente veio só Só para Estava olhando para cima Só mesmo buscar ele Gente, chegamos em casa E assim A gente estava com uma seta Tão grande lá Que estava tudo fechado E a gente estava com vontade De tomar água E comprar um picolé Só que a gente não encontrou ninguém Porque a cidade Praticamente estava tudo Trancado Porque já era o quê? Umas Doze e pouco Estava tudo trancado Então chegamos agora em casa Vou ver se eu faço aqui um Preparar aqui um café Para a gente tomar Porque eu estou morrendo de fome Gente, eu estou aqui num muro A gente não tomou café ainda Porque o rapaz ainda não passou O rapaz do pão Então vou esperar Quer dizer, não vou esperar Eu vou agilizar aqui Numa roupinha Vou separar esse monte de roupa aqui Gente, olha só Tem bastante roupa, né? Muita roupa mesmo Vou separar essa roupa Para lavar E talvez não dê certo Eu lavar tudo Por quê? Porque meu estendedor É pouquinho, olha só É pequenininho Não sei se dá para você ver Mas são um, dois Só tem três Três fileiras de arame Ih, meus amores Tem pouco pegador Porque os pegadores Se quebram tudinho Então tem que estar Comprando direto, né? Aí eu vou separar a roupa Para mim poder já Encher também a máquina E começar a lavar Por quê? Porque enquanto ele não passa Dá tempo Para agilizar isso aqui E dar uma melhorada Nessa roupa, né? Porque como eu não vou lavar Toda, gente Tem que lavar pelo menos A metade, né? Então bora lá E depois a gente Toma o nosso café, tá bom? But you know I never will No So I choke you down Just like a pill Oh, yeah Take you like a pill Do me in the worst way Don't let me in the worst way Don't let me sleep Never say sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will No So I choke you in the worst way Just like a pill Gente, tô aqui sentadinha Tava comendo um pão Tava comendo um pão Comi dois pãos, gente Coloquei um prás de queijo no pão Lá na mesa Comi um E vim comer outro aqui no muro Tô esperando, meus amores A máquina terminar de dar a última lavagem Pra mim poder Começar a estender a roupa Porque só tá faltando a última lavagem Pra mim É enxaguar Vou enxaguar Eu enxaguar na máquina Que aí eu tiro a água todinha Aí eu coloco duas águas Pra poder sair o sabão todinho Que é melhor pra mim Do que ficar espremendo Mas eu vou enxaguar na pia mesmo Pra agilizar Vamos aproveitar essa água Porque a água tá bem limpinha E eu colocar já outra roupa E meus amores Falta pouquinho tempo ali pra terminar E eu fiquei enfadada, sabe? Fomos nessa viagem Praticamente um passeio A gente não sai dele de casa Aí fomos pegar um menino lá Que ele não tava podendo vir Não tinha moto lá Aí a gente foi lá pegar ele Aí foi assim Mesmo que isso é um passeio Porque a gente não sai pra cantinho É muito difícil sair Então a gente foi dar um passeio Na outra cidade É pertinho, gente É dez quilômetros O pessoal da minha cidade Sabe como é bem pertinho E é isso, gente Eu vou deixar ali Finalizar essa última lavagem Pra mim poder Começar Agilizar Colocar toda essa roupa aqui Gente, o meu mood Já tá começando Criar mato Só porque a gente Passou um bom tempo A Alexandra ainda tirou um bocado Derrubou ali no chão Ali as minhas plantinhas Deixa eu me afastar um pouquinho Ó, gente Aqui, ó Tá vendo as barbosinhas Como estão bem verdinhas A gente pegou essas barbosas Lá no terreno Então elas estavam todas feias Sabe? Toda preta Então, por falta d'água, né? Que é Plantar as barbosas lá no meio da avenida E ninguém ia aguar Então a gente trouxe alguns pezinhos Aqui tem três Três pezinhos Quatro com esse E tem mais ali Tá bem verdinha Tem três Quatro folhinhas Que ainda tá meia coisadinha Mas ela vai Melhorando Plantei até Até uma Plantinha ali Que solta uma Rosinha A coisa mais linda Mas aí a Alexandra Vai começar Arrancar esses mato velho Pra que eles não cresçam Não tomem conta do mundo Porque Eu ando muito por aqui A Luiza também brinca Então se criar muito O mato não dá pra gente Né ficar Aí eu vou Agora esperar Terminar essa lavagem Pra gente poder Colocar pra estender Tá bom? Música Música Meninas, olha só Eu comprei o pão Comprei dois raios de pão Aí comprei um pacotinho Dessas torradinhas Que a Luiza gostou bastante De comer ela E um salgadinho aqui Que a Lorena pediu Agora vou Vou assar aqui Um pedaço de queijo Que minha irmã Gente, ela me deu Olha só Minha irmã me deu É Que ela ganhou Do namorado dela Trouxe pra ela E ela dividiu comigo Ó Olha Esse pedaço de queijo Aqui de coalho Vou assar um pedaço Pra gente comer E tem aqui mortadela Aí também Mas eu vou assar o queijo Que foi ela que me deu E esse queijo é muito bom Ela já vai me dando duas vezes Meninas Ó Eu acabei de Assar aqui o queijo Ó Assar quatro pedacinhos Pra gente Vou desligar Porque ele já tá bom Pra gente tomar aqui Um lanchinho da tarde Ó Meninas Vim finalizar o vídeo Tô aqui ó Sentada com o aventalor Todo Despedaçado Né E aí tal Meus amores Ainda tem roupa na máquina Só que eu não vou esperar Que termine Todas as roupas Não Porque se eu for Esperava a noite Então vai ficar bom pra gravar Porque o flash do meu celular Ele não funciona A frontal Só a outra Mas fica ruim pra gravar a noite Né Aqui é muito escuro E olha só gente Eu coloquei lá Um short Foi lavado todos os short Tem mais do outro lado E coloquei agora As blusinhas E ainda falta esses lençóis aqui Ó Tá vendendo Tem lençóis Tem rede Que não vai dar pra lavar hoje Porque No dia que lava rede Lençóis Toalha Não tem como lavar roupa Porque não cabe Né Então isso eu deixo pra amanhã Né E é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu joinha Comente Compartilhe com os amigos Que a Rose vai estar sempre gostando Né E até a próxima Se Deus Um beijo Um beijo